O governo do Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza tem investido muito em ações a curto, médio e longo prazo. Forças policiais novas, novos policiais concursados, equipamentos da polícia, promoção dos policiais, melhoria da média salarial dos policiais, portanto, todas as ações na área de repressão. Novos, o Batalhão do Raio, que é um batalhão especial da Polícia Militar, em muitos municípios cearense. Todas as ações a curto prazo, as ações a médio e longo prazo. É reconhecido nacionalmente, é reconhecida a política de educação, a qualidade da educação pública, tanto no Estado do Ceará, como especificamente no município de Fortaleza, com os grandes avanços que aconteceram. Então, o que é que está faltando? Está faltando uma política nacional de segurança, uma política pública, com metas, com avaliações, com um recurso financeiro, com um desenho institucional, estabelecendo o que é responsabilidade do governo federal no controle das fronteiras, o que é responsabilidade do governo federal no crime que se articula nacionalmente e internacionalmente, e o que vai ser responsabilidade dos governos estaduais e dos municípios. Assim, com seriedade, fazendo o diagnóstico correto na temática da violência, nós poderemos dizer, com respeito à população, quais são as soluções para os problemas da violência em todo o país.